Bom dia, boa tarde, boa noite, Fortunatos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o valor intrínseco de uma ação de acordo com a teoria de Benjamin Graham, a primeira fórmula que ele fez. Não só isso, a gente também vai falar sobre alguns conceitos muito importantes para o investidor em valor, para o investidor fundamentalista, essenciais para o investidor fundamentalista. Então vamos lá. Primeiro, quem foi Benjamin Graham? Benjamin Graham foi um economista americano, ele foi um dos professores de Warren Buffett, e ele é autor dos livros Security Analysis e Investidor Inteligente. Então o cara aí tem uma boa autoridade, um dos professores de Warren, que é um dos maiores investidores do mundo, e também tem um best-seller aqui, que é o Investidor Inteligente. Se você não leu, eu recomendo que você leia, principalmente se você ainda está começando. Bom, vamos falar um pouco sobre Value Investing. O Graham foi um dos pioneiros no Value Investing, e ele batia muito forte na diferença entre preço e valor. No caso dele, ele falava de valor intrínseco. Esse é um conceito que um investidor fundamentalista tem que entender muito bem, tá pessoal? Então vamos lá. O que é o preço? O preço é o quanto a ação se encontra. Então, a quanto Petro está sendo negociada? A quanto vale está sendo negociada a Ambev? Então, sei lá, 30, 40, 50 reais. Esse é o preço, tá? E o valor intrínseco da ação no qual o Graham se referia é Quanto a ação vale de verdade? Ou seja, se o mercado fosse 100% eficiente em precificar uma ação, quanto que essa ação valeria de verdade? Porque ele falava do valor intrínseco, né? Por causa do seguinte, pessoal. O mercado é movido por vários aspectos. Robôs, fatores psicológicos, expectativas, entre outros, né? Que a gente vai falar daqui a pouco nos próximos slides. E muitas vezes, por exemplo, uma ação que vale de verdade, sei lá, 40 reais é negociada a 20. Por quê? Porque por algum motivo o mercado está com medo. Por exemplo, algum noticiário político e tudo mais. Mas isso não mexeu no valor da empresa. Não mexeu na saúde da empresa. Então ela continua valendo os seus 40 reais. Só que naquele momento, devido a medo ou pânico, alguma coisa assim, a ação se encontra num preço abaixo do seu valor. Do seu valor intrínseco ao qual o Graham se referia, tá? E é muito interessante esse conceito de valor, pessoal. Porque essa frase aqui é, se não me engano, de Warren Buffett que eu gosto muito. Que ele diz assim, ó. Preço é o que você paga. Valor é o que você leva. Então, por exemplo, quando você vai comprar um celular, você, por exemplo, compra um iPhone, você não está levando um celular para casa. Você está levando um iPhone. A Apple é muito boa em agregar valor para os produtos dela, certo? Você não fala assim, ah, eu comprei um celular. Não, você fala, eu comprei um iPhone. Por quê? Porque ele tem iOS, ele é mais eficiente, ele tem mais segurança e tudo mais. Então você está comprando o valor daquele iPhone, tá? Quando você compra um imóvel, por exemplo, você não está comprando blocos pilhados que formam um cômodo. Você está comprando o valor daquele imóvel. Ó, vejam bem. Quando você vai ver um imóvel, o que você faz? Você avalia o imóvel, certo? Então o que você vai ver? Você vai ver a localização do imóvel. Você vai ver o tamanho dele. Você vai ver se o bairro é seguro. Você vai ver quantas vagas na garagem tem. Você vai ver quantos quartos tem. E por aí vai, pessoal. Então, você analisa o valor do imóvel. E o preço, ele sempre vai atrás do valor. Quanto mais ativos com valor você tiver, mais rico você vai ser. Porque o valor ao longo do tempo só tende a aumentar, tá? Por exemplo, no caso de um imóvel, você comprou um imóvel muito bem localizado. Então você pagou caro pela localização. Aí você começa a perceber que esse imóvel está começando a perder valor porque está começando a surgir favelas ao redor dele. Então o que acontece? Ele começa a perder valor. E quando ele perde valor, o preço vai atrás. Ele começa a perder preço também. E aí o que você tem que fazer? Você tem que se desfazer daquele imóvel e comprar um que tenha o valor ou tenha mais valor para você. Porque esse sim vai continuar se valorizando ao longo do tempo, tá? Ainda mais com imóvel que a gente sabe que cada vez ficam mais caros. Ainda mais dependendo da localização deles, tá? Por exemplo, se constrói um shopping, o valor aumenta e por isso o preço vai atrás. Porém, pessoal, o valor também é bastante subjetivo. Aqui tem um exemplo bacana, ó. Imagine, por exemplo, um copo de água sendo vendido no meio do deserto. Para quem tem uma garrafa e está bem abastecido, este é apenas mais um copo, não é mesmo? Mas para aquele que não toma qualquer líquido há dois dias caminhando pelo deserto, este copo possui o mais alto valor do mundo. Esteja certo de que essa pessoa pagaria o mais elevado preço por este copo para tomar o seu conteúdo. Afinal, é o que a pessoa mais precisa naquele exato momento e isso agrega inquestionável e elevado valor, tá? Preço sempre acompanha valor. Então, pessoal, dado todos esses exemplos aqui, eu acho que já deu para entender a diferença de preço e valor e que você deve sempre investir em empresas que agreguem o maior valor possível para você e para os clientes dela, né? A Apple foi um bom exemplo aí e a cotação foi atrás, né? Se valorizou milhares de vezes aí. A Amazon também, Microsoft, entre outras. E por que o preço de uma ação se distorce? Bom, pessoal, ela se distorce por alguns motivos psicológicos, como euforia, ganância, retorno, pânico, medo e risco, tá? E alguns fatores também não psicológicos, como acesso a diferentes graus de informação, que é o que a gente falou no começo. O mercado não é 100% eficiente, tá? Cada um tem um grau de informação diferente. Então, cada um vai precificar um ativo de uma maneira diferente, tá? Por exemplo, se eu estou jogando baralho e eu sei o que tem nas 52 cartas, na hora que eu estiver jogando com você, eu vou provavelmente me dar melhor que você, porque você tem menos informação que eu, tá? E assim é, né? Agora, imagina isso multiplicado por milhares de pessoas, milhares de agentes e milhões de bilhões de reais, né? Então, a ação vai se distorcendo, o preço da ação vai subindo para cima e para baixo, etc. Robôs, atualmente, boa parte do mercado é operado por robôs, tá, pessoal? E, por exemplo, os robôs têm algoritmos, né? Por exemplo, se um robô tem um algoritmo de volume e de tendência, ele tende a ir aumentando e aumentando e aumentando o preço daquele ativo. Ele não vê se está caro ou barato de acordo com a análise fundamentalista. Ele só aplica o que está no algoritmo, tá? Então, isso causa muitas distorções no preço das ações aí. O próprio Warren Buffett e o Lynch já falaram sobre isso, tá? Expectativa, né, pessoal? Cada um tem a sua expectativa. Então, isso acaba também alterando aí bastante o preço da ação. Agora sim, vamos lá, pessoal. Graham, ele inventou uma fórmula, tá? Que é a fórmula de Graham para calcular o valor intrínseco. Essa é a primeira fórmula que ele fez, tá? Qual que é a fórmula? A fórmula é a seguinte. 22,5 vezes o LPA vezes o VPA, né? Que é o lucro por ação vezes o valor patrimonial por ação, tá? E da onde que vem esse 22,5 aqui? Graham defendia que o PVP de uma ação não podia passar de 1,5. E o PL não podia passar de 15. O que isso significa, né? Significa o seguinte. O preço não podia ser mais de uma vez e meia o patrimônio da empresa. Então, se a empresa tem 1 milhão em patrimônio, o preço que ela estava vendo naquele momento não podia ser 1 milhão e 600 mil, tá? E o retorno tinha que ser em menos de 15 anos, tá? Porque o PL, ele basicamente mede em quanto tempo você vai ter aquele retorno de volta, né? Um PL de 15 significa que o seu retorno vai ser em 15 anos, tá? Então, basicamente é por isso, né? Quando você multiplica um pelo outro, que é o máximo aqui, a gente chega nos 22,5. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Aqui um exemplo, né? Vamos calcular, então, o valor intrínseco de acordo com a fórmula de Graham para Croton. Então, é muito fácil. Eu entrei lá no site Fundamentos e aí você pode pegar aqui o LPA e o VPA que já estão prontinhos aqui, né? Então, a gente coloca na fórmula 22,5 vezes 1,02, que é o LPA, vezes 9,67, que é o VPA, né? A raiz quadrada de tudo, a gente chega num valor intrínseco de 14,89. E a Croton, ela está sendo negociada a 11,39, pessoal. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem uma boa margem de segurança na compra dela, tá? Então, como é que a gente calcula a margem de segurança? Basicamente, a margem de segurança é o percentual de diferença entre o valor que ela deveria valer e o preço que ela está agora. Beleza? Então, a gente aplica essa fórmula aqui, tá? E aí, a gente chega a uma margem de segurança de 30%. Então, ela está sendo negociada com um desconto, entre aspas, né? De 30% de acordo com a fórmula. Então, colocando num gráfico, pessoal, a coisa se torna muito interessante, né? Então, esse em preto aqui, por exemplo, é o preço da ação, né? Então, você vê que a ação desce, sobe, desce, sobe, e assim ela vai se movimentando, né? Todas as ações se movem dessa maneira. Porém, o valor intrínseco da ação, que está em azul aqui, ó, esse não se move, né? Ou ele vai aumentando aos poucos ou descendo aos poucos, de acordo com, por exemplo, aquela fórmula que a gente calculou lá. Quando que você tem que comprar uma ação, tá? Quando ela fica muito longe do seu valor intrínseco, ou seja, em momentos de pânico ou de euforia, você tem que vender. Por exemplo, aqui de pânico, aqui você teria que comprar. Essa seria uma boa região de compra. E aqui seria uma boa região de venda, que é uma região de euforia. A ação, teoricamente, tende a voltar para o seu valor intrínseco e negociar perto dele, tá? Então, nessa linha verde, a gente teria a margem de segurança, né? E você, sim, poderia negociar aqui dentro também, né, pessoal? Porém, a sua rentabilidade, a sua margem de segurança, de lucrar naquele ativo, não seria tão grande, né? É melhor quando você pega distorções maiores, né? Porque aí você fica mais seguro. Se cair mais, você até pode comprar mais para conseguir lucrar quando a ação voltar para o seu valor intrínseco. Então, usando dados reais aqui, pessoal, eu peguei o valor intrínseco da Croton em 2014 e peguei o valor intrínseco da Croton em 2019 aqui e tracei uma linha reta. Vejam aqui, ó, que a ação se movimentou igual no gráfico, né? Ela pegou, atingiu o seu valor intrínseco, passou, voltou, subiu de novo e ficou aqui nessa onda, tá? Então, vejam aqui que o valor intrínseco foi subindo ao longo do tempo e o preço da ação, por pânico, euforia, ou seja lá o que for, se movimentou muito mais do que o valor intrínseco, né? Agora ela está negociando aqui abaixo, teoricamente, do valor intrínseco, de acordo com a fórmula de Graham. Muito importante, pessoal, essa fórmula não deve ser usada para empresas pouco intensivas em capital. Por quê? Porque quando o Graham formulou essa fórmula, ele fez numa época industrial, né? Onde a maior parte das empresas eram indústrias. E indústrias precisam investir muito em patrimônio, né? É muito intensivo em capital. Por quê? Para elas crescerem, elas precisam de novos maquinários, novas fábricas, mais funcionários, mais terrenos e tudo mais, certo? E hoje em dia, pessoal, existem empresas, principalmente com advento da internet, do computador e tudo mais, que cabem num quartinho, né? Então, elas não precisam praticamente de capital para crescer, certo? Então, ele fez voltada para empresas industriais. Não funciona para empresas com baixo valor patrimonial, né? Que é o que eu já falei. Então, use só para empresas que tenham um valor patrimonial um pouco mais alto. Ele usava essa fórmula apenas para empresas que têm um lucro constante, tá? Então, não adianta você pegar uma empresa que tem muita variação de lucro, que não vai dar muito certo, tá? Então, atualmente existem inúmeras fórmulas melhores do que essa. Inclusive, o próprio Graham criou fórmulas melhores depois. Mas o legal dessa é a simplicidade de cálculo, tá? Então, pessoal, hoje a gente tem o fluxo de caixa descontado, a gente tem inúmeras outras... o poder de lucro, a gente tem inúmeras outras fórmulas que são melhores que essa daqui. Mas essa daqui é bem fácil de calcular, né? Você viu que a gente acessando lá o site do Fundamentos, a gente já conseguiu calcular rapidinho o valor intrínseco de uma ação. Então, é bacana para você usar até de referência, né? Para você poder ter alguma referência aí. E nesse slide eu trouxe uma empresa pouco intensiva em capital, né? Que é a Lynx, uma empresa do setor de programas e serviços de informática. E você vai ver que o valor fica bem distorcido, né? Por exemplo, se a gente pegasse e aplicasse a mesma fórmula para a Lynx, a gente chegaria a um valor intrínseco de 7,84. E notem que ela vale N vezes esse valor, né? Ela vale R$26,99. Então, não funciona muito bem para empresas pouco intensivas em capital. Bom, pessoal, então é isso aí. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o seu like. Se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber mais conteúdo de valor e se tornar um investidor cada vez mais rico. Até a próxima. Seja fortunatos. Fui. Se inscreve no canal e ative o sininho para você receber mais vídeos.